Perguntando de que forma foi feito, o que não pode fazer é na calada da noite, irmão. Você tá entendendo? Foi só o Flamengo que pediu. Você tá entendendo? Conta o microfone dele, Charles! Agora, os bairristas, paulistas e corintianos, lá do programa Jogo Aberto do Canal Band, apresentado pela Renata Fan, passaram dos limites, cara. O que esse pessoal falou, ou melhor, o que esse pessoal falaram lá, tá de sacanagem. Gente, esse começo é só uma prévia do que aconteceu. O tanto que esses caras estão atacando o Flamengo e dessa vez passaram do limite. Seu Ulisses Costa, outrozinho lá, seu Ronaldo Giovanelli. Vou trazer pra vocês no vídeo de agora esse corte lá do canal Band, do programa Jogo Aberto. Então, já fica aqui comigo do início ao fim, beleza? Mas antes, pessoal, vamos chegando daquele jeitão, sentando o dedo no like. O like de vocês que ajuda muito aqui o nosso trabalho. O like de vocês que ajuda muito aqui o nosso engajamento também. Então, vai sentando o dedão no like. Se você ainda não é inscrito aqui do canal, botãozão vermelho aqui embaixo, inscrito, inscreva-se. Clica nesse botão, é de graça, não custa nada. Compartilha esse vídeo pra geral e também ativa o sininho das notificações. Créditos, imagens, direitos autorais deste corte que eu vou trazer pra vocês agora. É lá do canal Band, o programa Jogo Aberto, apresentado pela Renata Fã. E olha só o que o pessoal, os bairristas, clubistas, corintianos, lá do Jogo Aberto, falaram do nosso Flamengo, atacaram o nosso Flamengo, acusaram o nosso Flamengo. Foi poucos que defenderam o Flamengo, poucos. E ainda defenderam não querendo defender. É inacreditável a choradeira dos corintianos. É inacreditável o medo que esses caras estão de enfrentar o Flamengo todo titular. Não todo titular. Não com reforço máximo, porque nós temos vários jogadores que são titulares deste time que estão machucados, mas com todos que estão à disposição, vindo da data FIFA. Não, eles querem enfrentar o Flamengo todo desfalcado. Aí é legal pra caramba pra eles. Vamos acompanhar o que foi que eles falaram sobre o nosso Flamengo. Vamos lá. Deixa eu falar uma coisa pra você. Ô CBF... Faltou dinheiro pra comprar uma mais longa. É, tá, faltou dinheiro. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Deixa eu perguntar uma coisa aqui pra CBF. Por que que vocês estão quietinhos? Palmeiras também tá quietinho. Ganhou dois pênaltis no final de semana. São Paulo... Mas o que que o Palmeiras tem a ver com a Copa do Brasil e já tá eliminado? Não, porque quando... Quando empata alguma coisinha, o Abel é o primeiro a gritar. Agora a CBF tá quietinha. Não tô entendendo. Juro que eu não tô entendendo. E mesmo se a CBF voltar atrás... Você acredita nisso? Não, eu acho que eu não acredito nisso. Mas se, pela justiça que também tá junto com a CBF, sei lá... Mas aí, deixa eu falar, já ficou o batom na cueca. Já era. Já era. Já mostrou a cara da CBF e por que que ela está beneficiando outras equipes. Já era. Com arbitragens, o que tem acontecido com o Corinthians, essa régua que ninguém entende. Agora a falta do replay que eu não entendi ainda. Pra uma equipe só. Quer dizer, eu entendi você também. Mas toca a bola. Toca na pelota. Mas só uma pergunta, se a transmissão é da CBF? Que da hora. Então, eu não sei o que tá acontecendo. Quer dizer, todo mundo sabe o que tá acontecendo. Mas deixa pra lá, vai fazer. O que não é meu? Quem tem que ver isso aí é o jurídico do Corinthians e o jurídico do Pedrinho. O Pedrinho se manifestou muito bem e o Augusto Melo também. Indignados. Tá certo. Manifestação. Os caras estão com o sentimento envolvido. Tem que falar, velho. Agora tem um detalhe. Você acha que o Everton Guimarães vai apoiar essa mudança ou ele é contra a mudança? O Everton Guimarães, ele no grupo, quando saiu os dois pênaltis, ele quase desmaiou no grupo. Ele colocou umas figurinhas desmaiando lá. Mas é porque ele esperava os dois pênaltis pra ele, não pro Palmeiras, entendeu? E segundo a sua análise, normalmente os pênaltis vão pro Galo, é isso? É, mas teve uma briga e o juiz errou. Pô, o Palmeiras. Era um pra cada um. Errou. Aí o cara desmaiou lá dentro da área porque tava cansado. Desmaiou no grupo, caramba, ela foi pro Galo. Na Libertadores, o Hulk perdeu, né? Ah, já que... Também é uma briga ali. Ó, ele tá escutando tudo. Ele tá lá só de putuca no nosso telão. Everton, ele não esquece de você. Não adianta. E se o assunto é pênalti, então? Boa tarde. Não tem condição, Renata. O telão tá pequeno. É, boa tarde, Renata. Na Grier, ele tem razão. Pelo menos o primeiro pênalti para o Palmeiras, de fato, não aconteceu. O mundo está comigo, né? E pela primeira vez a gente tem uma convergência de ideias aí. Eu e o Ronaldo. Agora, Renata, eu só vou quebrar o protocolo rapidamente pra fazer uma pergunta ao Ronaldo. E depois eu tenho uma afirmação sobre essa mudança das datas. A primeira pergunta que eu quero fazer ao Ronaldo, aliás, primeira e única. Ronaldo, em 2015, vem cá no divã do HG. Em 2015, o Corinthians conseguiu uma alteração de data. 2015. 2015? Eu não sei, talvez você não era nascido. Por causa das convocações do Cássio, Gil, Elias, Renato Augusto. 2015, com o Corinthians campeão, ele conseguiu uma alteração na data dos jogos. Você se lembra disso? Você é capaz de lembrar, fazer uma reflexão? Mas de que forma foi, amiguinho morceguinho aí de Minas? De que forma foi? Foi na calada da noite? Da mesma forma que aconteceu hoje. Então responda-me também, me ajuda, ajude-me, por favor. Foi na calada da noite, numa sexta pra sábado à noite, foi dessa forma? Da mesma forma que aconteceu hoje? Não, só pra saber. Ou se foi... A CBF acatou. E foi a mesma coisa. Você me perguntou, deixa eu responder, seu cavalo. Foi na calada da noite? Foi sem procurar as outras partes? É isso que eu tô perguntando. Foi com... Ou foi com uma carquinha, um memorando, uma carta surpresa, ou uma carta... Leia a carta, por favor. Como é que foi? Agora eu vou... Como foi? É isso que eu quero saber. Se foi na calada da noite, tá errado. Eu daqui, do lado de cá. Eu não quero que os meus... Peraí. Eu não quero que os meus sejam prejudicados, mas também não quero que os meus sejam... Então, na forma que foi, o seu cavalo... A questão da autonomia precisa ser respeitada. Eu tô te perguntando de que forma foi feito. É a seguinte... O que não pode fazer é na calada da noite, irmão. Você tá entendendo? Foi só o Flamengo que pediu... Você tá entendendo? Conta o microfone dele, Charles. Peraí, Ronaldo, que agora eu estou... Cabeça de Rolon. Espera o que eu tô falando aqui. Que agora eu tô do seu lado. Eu quero acelerar. Absorve o que eu tô falando, cabeça de Rolon. Espera. Manda. Deixa eu dizer uma coisa pra vocês aqui. Cabeça de Rolon. Foi só o Flamengo que pediu... Foi só o Flamengo que pediu... Ou tem alguém junto com o Flamengo pedindo alteração a reboque? A televisão entrou nisso, também pediu. É só o Flamengo que tá querendo. Porque o Galo aqui não pediu nada, não, tá? Tão falando que o Galo tá sendo beneficiado. O Galo não pediu nada. O Galo e o Flamengo pediram. Dona Amélia, Dona Amélia, deixa eu responder. O Flamengo pediu. Quem pediu? Dona Amélia. Os dois. Abertamente. Dona Amélia, posso responder? É o seguinte. Quem cala consente. Então, eu tô te perguntando, porque você falou que o Corinthians pediu, né? Você falou porque os jogadores estavam lá fora e o Corinthians pediu. Eu tô te perguntando o seguinte, já que você veio no caso, isso aí que é importantíssimo. De que forma que foi feito esse pedido? O que eu tô questionando aqui é na calada da noite, irmão. Foi de uma sexta pra sábado, irmão. Você sabe disso. Todo mundo sabe disso. Agora, o que eu tô preocupado, o que eu tô preocupado realmente, é porque o São Paulo não reclamou de nada. O Palmeiras, com dois pétalos, também não reclamou de nada. E um silêncio, velho. Quer dizer, não é normal. Eu não tô vendo como normal, porque o futebol então melhorou. Esse final de semana o futebol melhorou. Quer dizer que a CBF, a entidade maior, que não respondeu ainda, por que que ela mudou? Por que que ela mudou se já estava combinado, se já estava colocado pra toda a imprensa? Já foi colocado, adaptado e tudo. E por que essa mudança? Se você falou que o Corinthians pediu, teve um memorando, teve lá um negócio. Agora, a CBF muda do nada. Estranho, irmão. Você sabe o que é estranho? Olha só, eu vou passar até a palavra aqui pro Chico pelo seguinte. Não, mas o Flamengo também mandou. É, mas tem um detalhe, essa mudança foi uma inversão, dá pra dizer assim, Chico? O brasileiro passa pro meio de semana. Isso. E a Copa do Brasil pro final de semana, jogos. Isso, isso. Não é? Então, todo mundo sabe quais são os horários da televisão aqui no Brasil, de quarta ou final de semana, não é assim? Sim. Em TV aberta. Sim. Então, poderia ter, a televisão também teria que trocar, ou não? É, não, mas a questão é que o pedido, muito claro, do Flamengo e do Atlético Mineiro se dá por conta da data FIFA. Porque essa data FIFA, que paralisa o brasileiro, entre as... Mas e nas outras datas, que não era decisão ainda, que não estava na semifinal e que vários foram prejudicados? Então... E todo mundo ficou quieto e ninguém fez esse alarde. Mas como a gente está chegando em semifinal de Copa do Brasil, agora todo mundo resolveu acordar. Mas, olha lá, minha mudança. Não, mas... Porque todo mundo... Outros já foram prejudicados. O que eu estou dizendo, Renato? Eu não sou a favor da mudança. Não, sim, não. Eu sou a favor da permanência do que já estava acontecendo. É que você falou que ninguém reclamou. Outros já foram prejudicados e não mudaram nada. Então, mas ninguém reclamou. Ninguém reclamou, ficou por isso mesmo. Agora, a CBF vai e muda. Não, não é que não reclamaram, é que essa reclamação não teve repercussão. E ela não mudou, ela não mexeu. E não eram datas, não eram fases decisivas. A CBF pegou o regulamento da competição e rasgou o próprio regulamento dela. É isso. Quem pode mudar é a TV que tem os direitos, ela pode solicitar a data de mudança. Quem pode mudar é o clube mandante. Ele pode solicitar. O clube mandante pode solicitar. Ele não pode mudar, ele pode solicitar. Ele pode solicitar. Não, ele pode solicitar. Agora, o visitante solicitar e ter a mudança não tem no regulamento da Copa do Brasil. Não existe isso aí. E a CBF rasgou o regulamento. E tem o regulamento também que as datas não podem ser alteradas por conta de data FIFA. Ou seja, é exatamente o que está acontecendo. É nisso que se baseia o jurídico de Corinthians e Vasco para ingressar com a ação no STJD e não conseguir a alteração. E é claro que para o espetáculo, para uma semifinal de Copa do Brasil, é mais interessante para a CBF, para todo mundo, ter jogadores como a Rascaeta, jogadores que provavelmente jogarão na data FIFA. Só que, pô, acaba prejudicando o próprio Corinthians no campeonato brasileiro, que é a competição que o Corinthians tem que priorizar. Que, no caso, é prioritária hoje. Exatamente, porque está brigando em relação ao rebaixamento. Aí muda a data, prejudica, querendo ou não, o planejamento também do time, que já pode estar montado. Prejudica tudo. Da forma que foi feito, sem tempo, basicamente, para o time mudar o planejamento, para o time se adaptar a essa mudança, é ridículo, na minha opinião. E uma equipe em três competições, Chico? O Chico, você tem que falar, o Flamengo está em três competições, amigo. Eles vão perder uma posição, eles vão ficar em quinto, sexto e o Corinthians. É isso, três competições. O Vasco vai tentar um pouco mais acima. Mas o Corinthians, cara, que vai disputar o brasileiro, também com o prejuízo da data FIFA. E aí, como é que fica? Sem o Martínez, sem o, talvez, o Romero Vá, o Félix Torres. Tem jogadores também selecionados. O Vasco não tem muitos jogadores que... Eu acho que o Vasco, nesse caso, de jogadores... E o Vasco está em uma posição até um pouco mais acima. Mas questiona, questiona, porque rasgou, rasgou. É isso, é isso. Rasgou, está reclamando também. Você está com razão de reclamar, está com razão. Na verdade, o Pedrinho usou a palavra que, na minha opinião, é chave. Justiça. Não é questão de quem vai se beneficiar mais ou menos. Esse é o problema aqui no Brasil. Ah, eu perdi dois, ele perdeu dois. Se ele perdeu três, então está ok, deixa para lá. Mas se eu perdi três, ele dois... Essa é um pensamento mesquinho. Não é a questão. O que estava combinado tem que ser mantido, é só isso. Eram as datas base naquelas semanas. E a CBF, no sábado à noite, com o jogo na quarta-feira, ninguém sabia ainda o horário do jogo. Ninguém sabia ainda se ia ter semifinal. Cadê o estatuto do torcedor? Tem gente que vem de fora. Tem gente que precisa comprar passagem antes, ingressos, deslocar. E ninguém sabia o horário do jogo. Se o torcedor entrar com uma ação, ganha. E só uma comparação rapidinha também. A CBF fez a mesma coisa, muito parecida, divulgando o áudio de São Paulo e Fluminense. Fluminense e São Paulo, que teve a mão do Thiago Silva. No meio do jogo da Seleção Brasileira, na sexta-noite. Exato. No meio do jogo da Seleção Brasileira, ninguém focado nisso, a CBF solta o vídeo. Então, pra mim, é errado. A gente comenta aqui, transparência da CBF. Tem que ser transparente. É mais grave essa postura da CBF. Porque ela solta o vídeo num tempo em que não cabia mais o recurso. É. Isso é pilantragem. Isso. Isso é pilantragem. Isso aí é muito sério. E tinha que ser 48 horas depois da... Tinha que ser 48 horas. Tinha que ser 48 horas. Não apareceu mais, está escondidinho. Claro, né? Claro. O São Paulo foi prejudicado e tinha que ser 48 horas após o ocorrido no jogo. Ela espera quatro dias e solta no jogo da Seleção Brasileira, aonde? Dentro do próprio regulamento da competição, dentro do próprio regulamento do Tribunal de Justiça Desportivo, não cabe o recurso. Não cabe mais, porque passou o prazo. Perdeu o prazo. É uma vergonha, né, cara? É uma vergonha, né, cara? Nesse caso, todo mundo se sente prejudicado. Por quê? Quem quer a mudança não quer jogar na data normal, porque vai perder jogadores importantes. Quem não aceita a mudança também quer prejudicar aquele que não vai ter seus jogadores. Agora, o que eu acho é que tem que respeitar aquilo que está combinado, aquilo que está no regulamento, as datas previamente são divulgadas, não necessariamente os horários e tudo mais, mas as datas sim. E a CBF tem que cumprir isso. Agora, não sei se o STJD será tão sensível, Dede, a ponto de modificar alguma coisa por causa dos dois pedidos. Loirão, esquece. A gente comentou isso na primeira parte do programa, a gente está discutindo isso e, assim, poucas vezes eu vejo unanimidade em algum assunto em relação à CBF e aos clubes, e nesse caso a manifestação do meio de comunicação praticamente é unânime, todo mundo com a mesma opinião em relação a essa mudança, a prejudicar, nesse caso, o Vasco e a prejudicar, nesse caso, o Corinthians. Chama a atenção a forma que eles fizeram o anúncio. A gente estava conversando aqui agora, eu e o Chico, pôs nove e meia da noite, estava rolando o jogo do Grêmio e do Botafogo. Do Grêmio e do Botafogo. Então, assim, Loirão, óbvio que a gente tem que se manifestar, a gente tem que dar opinião, mas sabemos também que isso não vai dar em nada, né? A gente vai ficar nessa discussão, vamos ficar reclamando, respondendo. É isso que é o pior, né, Ronaldo? Mas no final, não vai ter que dar. É o jeitinho, é o jeitinho brasileiro, você quer dizer. Então, tem base legal também para o São Paulo anular aquela partida? Lógico que tinha, mas perdeu o prazo. Mas aí é pior, porque aí o prazo, como disse o Ulisses, né? Perdeu, Renata, eram 48 horas antes da CBF. Não tem como perder um prazo, sendo que não estava disponível uma prova que é... É porque está no regulamento, mas... Essa era a brecha, essa era a brecha, que eu acho que dava para ser utilizada. Mas não foi tentar, tentaram utilizar e não conseguiram. E o grave, Renata, o grave de tudo isso, só tem um jeito, infelizmente, eu vou falar um negócio que eu não gostaria de falar aqui, só tem um jeito das coisas mudarem. Os times nos jogos de volta não entrarem em campo. É isso. Ah, o que não vai acontecer. É, mas ninguém vai arriscar o dinheiro que vale a Copa do Brasil. Mas só tem isso. A expectativa do torcedor de ganhar esse título, os direitos que estão já acordados com televisão, com todo mundo... Ninguém pensou, você vê aquilo que pensou nisso. Ou o torcedor entrar com uma ação. É, é melhor o torcedor entrar com a ação. Cara, é inadmissível isso, né? É inadmissível simplesmente os caras acusarem o Flamengo de estar sendo beneficiado. Que o Flamengo é isso, que o Flamengo é aquilo. A mamãe CBF está ajudando o Flamengo aqui, está ajudando o Flamengo ali. Cara, é inacreditável isso. Imagine se aquele tal de Capelanes estivesse nesse programa. O que esse cara não teria falado do Flamengo? Ele que gosta de acusar o Flamengo, né? Que o Flamengo tem ajuda de arbitragem, tem ajuda do VAR. Ele fala descaradamente. Fala descaradamente isso. Sem nenhum medo de processo. É porque o Flamengo ainda não tomou providência sobre esses caras, pô. Sabe? Dar opinião e contra é uma coisa. Agora, acusar que o Flamengo está sendo beneficiado, como o seu próprio Pedrinho, presidente do Vasco, fez? Um absurdo. Ele que é presidente tem que ter mais cautela no que fala, tem que ser mais profissional. Vem falar uma asneira daquela, fazer um videozinho bosta daquele, para falar um monte de merda. É inadmissível isso. É inadmissível para falar o certo. Não dá, cara. Não dá. Sério. Aí os corintianos, vascais, estão tudo chorando. Estão tudo aí. Nessa choradeira desgraçada que nunca acaba. Enfim, comenta aí embaixo. Deixo a opinião de vocês para o que foi mais este vídeo aqui do canal Almeida Flar. Espero que vocês tenham gostado. Então é isso. Até a próxima e saudações. Tchau.